Antes, vamos falar um pouquinho aí dessa iniciativa de vocês, que eu falo sempre, gente, a gente precisa ter esse tipo de competição, porque é lá que aparecem os novos talentos do nosso futebol, né, Alexandre? Queria mandar um abraço pra todo mundo aqui da casa, né, e dizer da minha alegria de estar representando essa meninada que escolheu você como a madrinha da competição. Ai, que honra, gente. Você hoje representa essa rapaziada do futebol de Várzea, né, que tá sempre ligada aqui no programa, o pessoal da base lá tá sempre ligado, né, e o que a gente precisa hoje é justamente de oportunidade pra esses jovens. Claro, com certeza. São categorias diferentes, como é que vai acontecer amanhã em Pituaçu, Alexandre? Amanhã em Pituaçu, quem quiser fugir da manifestação... Vai pra lá. Vai assistir um bom futebol, vê a nossa garotada, a garotada do interior e da capital. A partir de que horas? A partir de 8 horas da manhã. A gente tem um bannerzinho, né, põe aí na tela, por favor, a partir de 8 da manhã, lá no estádio Pituaçu, olha aí, Bahia Cup, no dia 7 de setembro. O Jean Pai vai aparecer por lá também, que eu vi que vocês se convidaram, né, Jean? Eu vi o Silvio, eu vi o Jean comentando do João, o Marinha falou do João. Amanhã o João vai disputar esse troféu aqui, amanhã. A base do Bahia, queria mandar um abraço pro gerente Marcelo Lima, né, vai estar representando lá o time Sub-17. Antes da estreia do Campeonato Baiano, vai ter essa chance de levantar um troféu, que é muito importante pra um clube. Claro, motiva. E pra quem também tá jogando contra o Bahia também, é um desafio, né? Então, assim, acho que a nossa oportunidade que nós estamos dando, Júlia, é que o pessoal do interior, pra você ter ideia, são quatro finais, são cinco times da capital e três do interior. Bacana. Foram 75 equipes inscritas, 1.500 atletas, sabe? Desde 11 de março que a gente vem trabalhando. Então, a gente veio todo o interior pra chegar nessa final. Então, vai ser um momento muito importante e muito bonito também, a gente convida todo mundo pra participar. Todos convidados pra irem amanhã ao Estádio de Pituassu. Como eu já falei aqui, incentivar essa garotada, né, que tem muito talento aqui na nossa terra. E esse tipo de competição é importante pra que a gente revele, descubra, consiga ver. Até os times sempre tem olheiros ali, observando tudo que tá acontecendo. Eu tô muito honrada, de verdade, com a homenagem de vocês. Quero agradecer, olha que troféu lindo aqui. Amanhã, campeão da Sub-18, né, vai receber. É esse que o João vai brigar por ele amanhã, né, Jean? Se tiver um tempinho amanhã, como a gente treina de manhã e de tarde, mas se tiver um tempinho, vou lá assistir. O jogo do Bahia pontualmente vai começar às 10h30, afinal. Então, a gente tá seguindo toda uma programação. Vai ter toda uma... Você tá pulando pra lá e pra dar pra bola. Não, dá tempo, dá tempo. E a premiação vai ser toda na tribuna de honra. Bacana. Se você me permitisse, eu queria mandar alguns abraços aqui. Falaram, fica à vontade. Eu queria agradecer a cada secretário de esporte do interior da Bahia que nos ajudou. De Lauro de Freitas, Salina da Margarida, Scamaçari, Santamaro, né, que é o palco do futebol do interior. Santão de Jesus, que tem um representante amanhã na final. Então, assim, é muito importante esse espaço aqui, Júlia. E eu queria lhe agradecer a toda a família Band, dizer que amanhã vai ser uma grande oportunidade de a gente valorizar o nosso produto, nossas crianças. Eu que te agradeço. Vou fazer de tudo pra dar um pulinho lá amanhã. Valeu. Pra ver vocês de perto. Obrigada, parabéns. Obrigado, Júlia. Mais uma vez, estamos juntos. Uma honra te receber aqui, querido. Mais uma pergunta pro Jean. Põe na tela aí, por favor. Olha só. Aqui que se não é apresentador, ele não enxerga. Mirom B Jr. Jean, o time de Guto jogava em bloco. O time era mais...